Apesar de todas as coisas contra, eu acho que já deu certo. E é um acontecimento muito bonito, então eu acho difícil ficar frio a coisa, né? Acho difícil acontecer esse distanciamento do público para o artista. Hoje em dia o rock é uma grande festa, hoje em dia o rock é a música da grande cena, é a música para um grande público. E a minha música também é direcionando para isso. Então não tem, não existe curto circuito. Ele está super animado com o... Eu vou soltar 500 pombas brancas e no final eu vou soltar balões de gás que só não sei ainda se virão do céu ou se vão sair do chão para o céu, porque isso a gente precisa ver uma coisa técnica ainda. Não, esse feito especialista eu não estou usando. Tem um pequeno cenário, tem um cenário lá que eu pensei em fazer, que é um cavalo de São Jorge lutando contra o Dagonal da Maldade. Muito rock and roll, muito som. Vou estar para quebrar. Vou fazer o que a gente faz já há três anos. Vai ser o melhor show do rock in Rio. Fácil. Melhor que qualquer internacional. Acho que Rod Stewart é um cantor tão regional quanto eu, na medida em que ele é de uma região, parece que ele é inglês, né? Então ele é regional inglês. Mais três artistas brasileiros testam e aprovam o som do rock in Rio. Um, dois, três, quatro. O Paralamas do Sucesso testou bem o som com as guitarras e a bateria. Foi o primeiro conjunto brasileiro de rock a ensaiar aqui. Os fãs vibraram, como este saiu, quando o Paralamas tocou o último sucesso do conjunto, Óculos. Hoje parecia até que o rock in Rio tinha começado. Entrava um artista e saía outro. Cada um num palco giratório, como este aqui, ó. Que é empurrado rapidamente aqui pra frente, pra que a plateia espere apenas 15 minutos entre um show e outro. O Santos, muito brincalhão, entrou como se estivesse voando em cima do palco. Aí eu tô voando, eu tô tipo sétimo céu, assim, porque ainda bem que eu vivi pra ver o dia em que o rock brasileiro ia ser... O rock no Brasil ia ser tratado dessa forma. O Santos mostrou tudo que sabe de rock. Nem as crianças que estavam hoje por aqui resistiram ao som de Lulú. Elba Ramalho já chegou dançando com toda a alegria e a descontração do frio. Depois, Elba partiu pro forró, provando que os ritmos bem brasileiros vão mesmo abafar no rock in Rio. O som é de primeira e sua qualidade, né? Agora, e os parques do palco, legal? Ah, maravilhoso! Eu já tô me sentindo super bem. Eu acho que vou me mexer direitinho aí.